Olá, tudo bom? Aqui é o LéoWG do canal LéoWGWeb e enfim a gente vai começar a parte 6 da nossa série, saindo agora um pouco das configurações do tema, então a gente fez toda aquela configuração pra gente chegar nessa parte e começar a trabalhar de fato. Nessa aula a gente vai estilizar a sessão do topo, que é o que compõe a logo, os itens de menu e as redes sociais, que é justamente essa parte aqui. A gente vai configurar essa parte nessa aula de hoje. Antes de começar, eu queria pedir pra você que está assistindo a série compartilhar essa série, tanto os vídeos como a playlist, que é uma playlist lá bem organizada, com todos os episódios. Também curtir, mete o dedinho aí, curte e também clique no sininho de notificação pra toda vez que for lançado um vídeo você receber uma notificação aí. Aí eu tô lançando um vídeo toda semana, uma vez na semana eu tô lançando um vídeo sobre essa série. E você que assistiu a série até aqui e ainda não se inscreveu no canal, eu gostaria que você se inscrevesse no canal porque vão vir outras séries bem parecidas com essa, com outros tipos de projetos relacionados a desenvolvimento web. Se você quiser acompanhar tudo que eu tô fazendo, todo o código que eu estou gerando com o desenvolvimento desse projeto, você pode vir aqui no GitHub, aí eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, pra fazer esse acompanhamento e se der algum problema no seu projeto, você pode recorrer aqui ao projeto do GitHub pra você resolver qualquer problema que venha dar no seu projeto que você está acompanhando. Ok? Então, vamos começar. É o seguinte, então na última aula a gente fez a instalação do nosso tema e a gente teve esse seguinte resultado, que é o resultado esperado. Só que a gente tem um probleminha aqui, que é a questão da logo. A logo era pra ter vindo junto com a instalação, tá? E no ensaio aqui pra fazer essa aula, eu descobri uma coisa que veio nessas versões novas, que é nas versões mais antigas, ele aceitava e nessas versões novas ele mudou alguma coisa lá que não tá funcionando mais, que é a questão da pasta assets. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Então, a gente tinha criado uma pasta chamada assets, eu vou vir aqui em templates, né? Tô aqui com o meu projeto de uma, tá? E já tá instalada aqui em templates, né? Que a gente fez na última aula. Aqui no nosso template G5 Web Agents, então a gente tem aqui uma pasta chamada assets. Então, colocando essa pasta chamada assets, o G5 Web Agents não tá reconhecendo mais essa pasta. Nessas versões mais novas, eles mudaram alguma coisa. Então, eles estão reconhecendo diretamente a pasta images, que é a que já vem padrão quando a gente baixa o template padrão, tanto do Hydrogen como o outro, que é o Helium, tá? Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer igual veio com o projeto de modelo. A gente vai criar a pasta images e a pasta JS, que é as duas que vêm dentro do tema e são as duas que o G5 Web Agents reconhece pra fazer apontamentos, né? De mídias, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, eu vou criar aqui a pastinha images. Então, vamos fazer já essa correção. Então, novo, diretório, eu vou colocar aqui images e vou criar aqui também a pastinha JS. E aí, agora eu vou vir aqui em assets e vou mover esses arquivos pra essa pasta images e vou deletar essa pasta assets. Ok. A nossa pastinha JS ainda não tem nenhum arquivo, então vamos deixar ela aqui quietinha. Agora, é o seguinte, eu preciso fazer algumas correções do tema. A primeira que eu vou fazer é aqui no arquivo de manifesto, o template details.xml. Então, a gente tinha colocado aqui o folder assets, como ele não existe mais, então eu vou substituí-lo aqui pela pasta images e vou acrescentar também a pasta JS. Então, aqui está corrigido. Eu vou ter que corrigir também a configuração dos presets. Então, eu vou vir aqui no includes, includes não, é gantry, presets. Eu vou vir onde que está apontando imagens e vou colocar, em vez de ser gantry assets, né? Que antes aceitava, eu vou colocar a gantry media. E vou tirar a pasta images. Porque o media já aponta diretamente pra pasta images, onde já está localizado aqui. Eu vou até fazer uma organização um pouco melhor. Eu vou colocar, como a gente está trabalhando com logos e backgrounds aqui, eu vou criar uma pastinha aqui chamada logo, logos, e uma pastinha chamada backgrounds. Que aí fica mais organizado. Então, qualquer tipo de media que você for acrescentando no seu layout, no seu template, você vai colocando aqui dentro dessa pasta. Backgrounds. Então, os backgrounds eu vou mover pra cá. E as logos. Vou mover pra cá. Esses arquivos de media aqui são os que vêm padrão no tema, então eu vou deletar eles. Ok. Então, na correção aqui, então aqui eu vou colocar, backgrounds. Vou vir aqui no próximo, esse media. E aqui, background. Vou descer aqui, tá certo. Também. E aqui também. Beleza, o arquivo de present está corrigido. Agora a gente precisa corrigir também os blueprints. Que, na verdade, são só, se eu não me engano, são só dois. Que é o contact e o web project, que está usando os backgrounds. Então, eu vou vir aqui em web project, da mesma forma, media, backgrounds, e aqui em contact. Logos. Ok. E pra finalizar, de fato, pra logo aparecer lá no nosso tema, a gente tem que mexer no particle da logo. Então, o particle da logo, a gente não fez, ele não está aqui no nosso tema. Aqui em particles. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o override desse particle. Como é que a gente faz esse override? A gente vai vir aqui nos arquivos de media do Gantry 5, que fica justamente aqui na pastinha media. Pastinha Gantry 5, a gente vai vir aqui em Engines. E, aqui em particles, a gente vai copiar os dois arquivos de logo. São esses dois aqui, logo, o arquivo de estrutura e o arquivo de configuração. Vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui no template, em particles, e dou um Ctrl V. Vamos perto, tanto faz. Beleza. Então, dessa forma, eu já faço override. Então, o Gantry, fazendo esse procedimento, o Gantry vai reconhecer esses arquivos que estão na pasta particles do meu tema. Em vez de reconhecer aquela que estava lá dentro da mídia. Então, eu posso fazer qualquer alteração que ele vai aceitar. Ok? Mas, nesses dois arquivos, eu não preciso mexer em nada, por enquanto. Vou mexer em futuramente. O que eu vou ter que mexer vai ser o arquivo de configuração, quando é feita a instalação. Esses dados já são puxados direto para o painel de configuração do Gantry. E essa configuração, ela está justamente aqui na pasta config. Então, eu vou vir aqui em config, default particles, logo. Então, aqui eu vou mudar para mídia. E aqui, logos. Ok. Então, eu vou vir aqui na configuração. Deixa eu atualizar a página. Vamos vir aqui em particles, default. E vou vir aqui no particle de logo e vou conferir. Se mudou. Aqui, ó. Mudou. Então, eu vou dar um save. E vou conferir se a logo vai aparecer. Ok. Está corrigida a questão da logo. Beleza. Agora, a gente vai passar para os itens de menu. Então, vamos conferir aqui no layout como estão os itens de menu. Então, aqui, de imediato, a gente vai ter que... Já percebi que a fonte está diferente. A gente vai ter que colocar uma bolinha embaixo. Tanto no item ativo, como no over também vai aparecer a bolinha. Então, antes de a gente começar a configurar, a estilizar os itens de menu, eu percebi que aqui no nosso layout, no nosso tema, as fontes que foram setadas para o topo foi a Oswald. Então, eu vou até conferir aqui. Eu vou até conferir aqui. Por isso que é bom a gente ter o tema para servir como base, para sempre estar conferindo. Então, aqui, eu estou usando a Oswald no tipo light. Então, eu preciso usar essa fonte lá nos meus itens de menu. Então, eu vi que ela não está vindo aqui para os itens de menu. Então, o que a gente vai fazer? Então, primeiro, eu vou vir aqui na tipografia, no SCSS, e vou fazer já essa correção. Então, aqui em webagens, em tipografia, aqui para os títulos, eu já percebi que todos os títulos, a maioria deles, vão trabalhar com o Oswald no formato light. Tanto aqui, como aqui também. Está tudo light. Então, os itens de menu também estão no formato light. Então, eu vou vir aqui. E vou mudar de medium. Tirar a variável medium para light. Só que essa variável, ela não existe. Então, eu vou vir aqui em configuração e vou criar. Tipografia. Eu vou vir aqui, ó. Vou copiar ela aqui de uma vez. Ponte weight light. E vou vir colocar ela aqui. E a gramatura dela é 300. Por que eu sei que é 300? Porque aqui na parte do... Na comparação do tema, eu coloquei aqui 300. Oswald, 300. Então, ele está pegando para mim a fonte light para a gramatura 300. Então, colocando isso, eu corrijo esse probleminha. Os meus títulos. Já fica certo. Quando eu for colocar um título, ele vai vir com a especificação certa que está no meu layout. Ok. Agora, a gente vai lá para os itens de menu. Vamos estilizar ele. Onde que está essa configuração dos itens de menu? Então, a gente vai vir aqui na pasta SCSS. Então, a gente vai começar a trabalhar nessa pasta. E vamos vir aqui na web agency. Então, a nossa seção, onde está o menu, os itens de menu, é a seção de topo. Ok? Então, aqui que está toda a nossa configuração de estilo do menu. Para vocês entenderem como é que a gente vai estilizar isso aqui, eu vou só mapear aqui rapidamente os nossos itens de menu. Só para a gente ver em qual classe que ele herda. Deixa eu voltar aqui para o... Tirar, né? O que é só responsivo. Vou vir aqui. Então, ele herda aqui... De uma classe chamada GmãeNave. E depois tem uma top level. E aí sim, tem os LIs com as tags de link. Certo? Então, a gente vai procurar essas tags para a gente começar a estilizar. Vamos voltar lá no nosso tema. Então, está aqui a nossa tag, GmãeNave. E a gente tem aqui o top level. Só que o top level, ele só tem essa configuração, que é a configuração geral da div. Na verdade, a gente precisa estilizar o... O A, né? Que é o GmenuItemContainer. E esse GmenuItemContainer, ele fica dentro de um mix. Que é justamente esse que se inclui aqui, ó. MyNaveColors. Então, a gente vai entrar dentro desse mix e vamos customizar ele. Tá? Então, eu vou usar aqui o recurso IDE. Mas você pode muito bem vir aqui em Mix. Que é justamente esse aqui, ó. Top.s.css. Então, aqui que eu vou configurar a questão dos itens de menu. Então, eu vou passar aqui. Então, a gente já localizou aqui a top level. Aí já tem o LI. À primeira vista, para você que ainda não tem muito conhecimento do SES, você pode achar até um pouco meio bagunçado. Esse monte de script indentado um dentro do outro. Mas, na verdade, isso aqui facilita muito na hora... Depois que você tem um conhecimento já, facilita muito na hora da manutenção do seu código. Justamente essa parte de encadeamento de classes. Então, isso aqui facilita demais. E o código até... A quantidade de código até diminui. Mas, no geral, essa configuração de menu é a mais complicadinha que tem dentro do Gantt 5. O restante é mais suave. Então, a gente vai fazer já o mais pesado para a gente liberar. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o top level LI. Então, a gente vai trabalhar justamente aqui. Gmenu item container. Que é onde que está pegando aqueles itens de menu. Antes da gente começar a estilizar aqui, uma coisa que eu queria deixar bem claro. Eu não vou ficar digitando código diretamente aqui. Geralmente, eu vou copiar um código, vou colar e vou explicar. Porque se eu ficar digitando, vai se alongar muito os vídeos. Os vídeos já estão longos, porque é um tutorial mais específico. Então, não é interessante eu ficar digitando código. Até porque o projeto está todo lá no GitHub. Então, eu vou estar copiando e colando o código e vou explicar. Então, a gente vai fazer a primeira configuração aqui do item de menu. Esse color, section, text color. Essa variável aqui é lá da seção. Que a gente configura nas aulas passadas. Então, ele pega a cor de texto daquela seção. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu preciso mudar a fonte. Então, eu já coloquei aqui um font family. Aí, eu uso essa função aqui. É uma função própria do Gantt. E jogo a variável que eu quero. Que é a base, read e fonte. Que é a fonte, principalmente, que é a fonte de título. Que eu quero que é aquela que eu coloquei como light. Coloco a gramatura dela. Que vai ser light. O text transform, que eu quero tudo grande. Então, eu coloquei o uppercase. Fonte size em 20 pixels. E um pay de bota de 3 pixels. Vamos ver como é que ficou o resultado disso. Então, eu vou atualizar a página. Ops. Deu um errozinho. Vamos ver o que é. Font rate light 300. Vamos lá no arquivo. Vamos ver o que aconteceu. Operate typograph. Ah, sim. Esqueci os dois pontos. Colocamos os dois pontos. Vamos lá. Novamente. Agora sim. Então, tá bem. Já tá começando a ficar parecido com o nosso layout. Agora, a gente precisa colocar. Né? O... Configurar o over e o active. Que é aquela bolinha que fica embaixo. De acordo com o que tá aqui com o layout. Vamos fazer essa configuração. Vamos voltar lá. Feche esses dois outros arquivos. Não tô mexendo. Aqui. E aqui. Certo. Beleza. Então, antes do meu over. Aqui. Esse note aqui. Significa que. Quando o LI for selecionado. E ele não tiver. Um particle. Ou um módulo. Né? É... Setado lá no gerenciador de menu. Então, ele vai fazer essa configuração. Então, eu vou colocar aqui o seguinte código. Pra mim colocar aquela bolinha. Eu vou usar. Um elemento do CSS3. Que é o after. Que é um pseudo-elemento. Onde eu consigo acrescentar um elemento via código CSS. Então, o que é que ele basicamente tá fazendo aqui? Então, eu tenho um conteúdo. Esse conteúdo é um código. Que eu uso de uma fonte específica de ícone. Né? E no caso aqui. Eu tô usando fonte-alsen. Que é a fonte que já vem como padrão no Gantt 5. Então, esse código aqui. É o código de bolinha que tem lá no fonte-alsen. Eu vou até mostrar pra você como é que a gente obtém esse código. Lá no fonte-alsen. É muito simples. Deixa eu entrar aqui no fonte-alsen. Você pode vir aqui em icons. Clicar aqui em todos os ícones. E vou vir clicar nesse link aqui. Shits. Shits, shits. Aqui ele me dá todos os ícones com seus códigos. Então, eu vou vir aqui. Circle. Então, é esse aqui que eu quero. Então, eu pego esse código. Até antes do x. Do x pra cá não tem necessidade. Né? Então, eu pego esse código aqui. Tá à frente do x. E colo no meu... No meu... Né? Como um string. E jogo a fonte-family como fonte-alsen. Ele vai reconhecer esse ciclo. Aí, daqui pra baixo, é a configuração normal do meu elemento. É no caso que eu coloquei a fonte padrão, que é a cor 1. Então, a variável é a asset color 1. A posição relativa, coloquei ele com a posição de menos 10 pixels. E opacidade em 0. Por que opacidade em 0? Porque eu quero, quando o usuário colocar o mouse por cima, ele, em vez de aparecer de forma brusca, ele vai aparecer de forma suave. Então, por isso que eu coloquei o oposto de 0. Tá? E aqui eu coloquei um mixing. Então, eu tenho esse includeTrans, que é um mixing de transição, pra ajudar no efeito. E, como eu copiei o código aqui, eu tenho que criar esse mixing. Então, eu vou vir aqui em mixing e vou dar um novo arquivo. Aqui eu vou colocar um arquivo chamado custom.scss, como é um arquivo de importação, então a gente coloca o underline na frente. Então, o que é que tem dentro desse arquivo? Simplesmente, isso aqui ó. Então, eu coloco trans, as opções que eu quero passar, no caso aqui vai ser o ao 0.3 segundos linear, então ele vai fazer esse tipo de efeito pra mim. Incluo a transição, que é transition options, que já existe um mixing de transitions, mas não quero ficar colocando a palavra transition toda e depois todas as opções. Então, eu já criei aqui, já, pra matar essa questão. Então, eu coloco trans, então, onde que eu for utilizar, eu coloco simplesmente includeTrans, que ele vai me dar essa configuração. Ok. E aqui no over, o cara colocar o mouse por cima, ele vai fazer a alteração. Então, o que é que eu faço? Eu falo com after, pra colocar o bottom 0, porque aqui ele tá bem abaixo, e com a opacidade 1. Então, ele vai fazer um leve, a bolinha vai subir de forma bem suave, aparecendo. E também, eu não quero background, o cara passar o mouse, eu quero que a cor do item de menu altere um cinza mais escuro. Então, eu coloco o top text color, que é a cor padrão da seção. E essa função darken, ela faz com que escureça, né, via porcentagem, uma determinada cor. Então, eu quero que escureça 80, 80, não, 8% da cor que eu colocar aqui. Vamos lá, conferir. Mais um errinho, vamos ver o que que é. No mixing. Acho que eu já sei o que é que pode ser. É porque eu esqueci de importar. Então, esse arquivo base, ele importa todos os mixes criados. Vou dar um import. Beleza. Atualizar. Ok, apareceu, vamos ver. Então, já tem o nosso efeito. Com o over. Ok. Beleza. Então, vamos voltar lá. Então, resumindo, eu criei aqui a bolinha. De forma que ela está, quando o, sem estar com o mouse, sem estar com o item no over, né, com o mouse em cima do item, ela não aparece. Então, ela aparece somente quando dá o over. Então, o botão aparece em zero, que ela sobe, e opacidade em 1 para aparecer. Agora, a gente vai configurar o active, que é esse aqui, quando o botão estiver ativo. Então, vamos lá. Então, aqui, como o meu after já está pronto, então, eu só preciso fazer a mesma coisa aqui no over. A única coisa que eu vou mudar aqui é a cor do active, que vai ser a cor secundária, que é o azul. E aqui no gmenu item container, eu vou copiar, vou deixar do mesmo jeito também no over. Já vou deixar o gselected, que é quando tiver um submenu, então já fica pronto. Como os nossos menus, eles não têm submenus, então eu não uso o gselected. Se caso, futuramente, você quiser usar um submenu, então já está, já faz a configuração, a configuração já fica pronto. E aqui, a mesma coisa, ctrl-c, ctrl-d, vamos testar. Prontinho. Então, está aí o nosso item de menu configurado.